Doutor Valino Dias da Silva, vereador desta Augusta Casa de Leis, ao final subscrito de suas adequações legais, após ouvir o soberano plenário, requer junto ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara da Escola Constitucitiva, José Belarmino Nunes Bernardo, confundo no artigo 117 do Regimento Interno, para que instaure a devida comissão de assuntos relevantes para averiguar possíveis irregularidades no processo seletivo da empresa Ensegue, realizada no ginásio de esportes do município, no dia 24 de julho de 2009. Justificativo. Trata-se de justa proposição, visto que a referida empresa realizou no último dia 24 de julho, em prédio público municipal, ginásio de esportes Alexandre Bambi, processo seletivo para o ingresso profissional da área da saúde da empresa Ensegue, que presta serviço junto à rodovia BR-116, conforme denúncia meiculada no site da Folha BR, www.folhabr.com.br. Importante frisar que tal processo seletivo não foi divulgado para a comunidade local, sendo feita de forma escondida e direcionada, visto que somente o nobre vereador Jorge Soares Godinho e o seu tio, o vice-prefeito municipal José Vitor Vieira, sabiam do feito. Os candidatos que participaram e tiveram acesso ao processo seletivo foram pessoas escolhidas e convidadas pelos padrinhos políticos, não abrindo o processo seletivo a toda a comunidade como corretamente, de fato, deveria ter ocorrido. Dessa forma, senhor presidente, fico claro a obscuridade do processo seletivo e o direcionamento dos cargos oferecidos, visto que somente o vereador e o vice-prefeito sabiam do processo seletivo, bem como os mesmos estavam no local na data do fato, atendendo e direcionando os trabalhos juntamente com o representante da empresa Ensegue. Com isso, visando assegurar o direito de todos os cidadãos e cidadãs deste município, bem como visando a legalidade de um processo seletivo ao público, visto que ocorreu em prédio público, requer junto ao senhor presidente, para que proceda a abertura de uma comissão de assuntos relevantes. plenário paturados, 27 de julho de 2009, Dormarino Dias da Silva, vereador. Após a sessão, então, eu nomearei a comissão para apurar os devidos fatos. Câmara Municipal de Itapecerica da Serra, Ofício Circular nº 27 de 2009. Senhor presidente, em cumprimento às determinações legais, estão enviados...